Oi, eu sou Evandro Martins e esse é o canal Cheio de Dinheiro. Hoje eu vou te mostrar alguns kits que a gente comprou aqui do Dia das Mães. A gente não costuma muito investir na parte dos kits de Dia das Mães, por causa que o Dia dos Namorados vem bem melhor. Então, esse aqui tava irresistível, então não dá pra perder essa oportunidade de comprar aqui esse kit do Linda. Ele vai sair por 135 e pouco, dá pra vender ele a 189, mas a gente ganhou mais coisas, então ele ficou com preço bem inexistível pra gente. A gente comprou aqui vários kits dele, 8, 4, 6, 7, 8 kits, né? Tirou um já daqui, mas valeu super a pena investir nesse produto, por causa dos brands que a gente ganhou. Esse aqui é o outro pedido que veio junto, vou mostrar pra vocês, a gente já entregou ele, mas que é a nota fiscal, eu consigo mostrar pra vocês o que veio. Aqui a gente pediu 8 kits do Lily, do Linda, perdão, 8 kits do Linda. Você vai ver aqui, Fude-se Bem, Malbec, Booty Collection, e veio também esse produto aqui junto, que foi do Gain Mais. Então, valeu super a pena, por causa que a gente ganhou um Lily Absolue, um Parfum. Então, valeu pra abater o lucro desses produtos. Por que você não investe em kit, às vezes? As pessoas ficam perguntando, ah, mas não valeu a pena investir em kit das mães? Ah, não, nem tanto. A gente gosta mais do desnamorado que sai mais. Aqui, você pode ver o que que veio nesse pedido, veio algumas sacolas, aqui que eu uso elas pra fazer embalagem de kit, tipo esse, que a gente vende pela Shopee. Essa caixa aqui, a gente já envia ela do jeito que tá aqui. É só passar uma sacola dessa por cima, embala ela, cola a etiqueta e manda pra o cliente. Então, essas sacolas aqui, elas já me economizam ali 2,10 em cada sacola dessa daqui. Essa também, eu uso ela pra embalagem. Então, fica a dica aí pra você, quem vê produtos pelas Shopee, às vezes tem uma caixa já resistente tipo essa, que você consegue mandar e economizar na embalagem da caixa. Aqui, veio umas sacolas do Bote, que você pode usar pra suas vendas normais. Veio também um sabonete, que você consegue vender ele e ter lucro, já batendo no preço desse kit aqui. E vai ficando cada vez mais barato. Esse sabonete aqui, ele era junto com esse produto aqui, que veio pra quem fizesse pedido na central. Ou seja, você ia lá fazer um pedido e você ganhava alguns brindes. Esse foi esse que veio numa sacolinha pra gente. Então, você já consegue vender essa máscara também. E já vai batendo tudo no kit, no valor do seu kit principal aqui, que você comprou do produto. Aqui, vem mais um cofre. A validade dele é pouca, mas você consegue... A validade dele tá pra 10 de 2022. Mas você consegue vender ele, 140 reais, 150. E já batendo o preço desse produto. Então, quanto ficou realmente esse produto aqui pra gente? Deixa eu tirar aqui pra vocês. Esse é o kit linda. Tá vindo lá por 161 e pouco. Pra um revendedor que compra acima de 5, ele já saiu a 135 e pouco lá. E abatendo todos os nossos brindes que a gente ganhou, ele vai ficar aqui nesse pedido, 99, quase 100 reais. Então, você compra ele por 99 e vai vender ele por 200 reais. Então, 50% de lucro nesse kit aqui. Não vale a pena comprar muito, comprar 100 kits desse? Não, não vale a pena. Por causa que aqueles brindes ali, era pra um pedido de 1.200 reais. Então, não vale a pena pegar, por exemplo, 30, 50 kits desse daqui. A gente conseguiu pegar nele 1.200 reais por 8 kits. Já tinha mais alguns 4 produtos que a gente tinha que pegar. E saiu nesse preço de 99 e pouco um kit desse daqui. Então, é pedidos estratégicos assim que você ganha dinheiro. Então, tem que trabalhar com a cabeça pra poder ganhar dinheiro com o boticário. Então, tem que trabalhar com o boticário.